Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos aqui. Nós vamos ter o prazer esta tarde de escutar, não a mim, que vocês estão cansados de ouvir, não tenho nada mais para dizer, mas Dominique René, que está conduzindo uma pesquisa muito importante, deve ter lido a entrevista que deu nos jornais aqui no Brasil, sobre as questões da democracia no momento atual. A democracia é sob tensão, é o título que está aqui, democracia e sustentação. Uma enquete planetaire, imagina que é bastante audacioso e necessário. Eu não sei mais, é professor de ciência na França, é um homem muito conhecido de todos nós aqui. Eu vou mandar para a palavra, me sigo, eu diria para ler a francesa, eu penso. Bom, se tudo bem, com o ponto, é bem. Desculpa, eu petulantemente vou pedir a palavra. Como d'abitir. Avant. Não, é para... Je demande a palavra. Muito brevemente, para agradecer, em primeiro lugar, os patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e muito especialmente ao Otávio de Barros. O Otávio é o grande articulador da vinda do Dominique René aqui, nos procurou, ofereceu essa oportunidade de ter o Dominique aqui mais uma vez. o Dominique esteve aqui conosco em novembro de 2007, para discutir basicamente... 2017, perdão, para discutir basicamente o mesmo tema que nos ocupa hoje, sinal de que esse tema não nos abandonará tão cedo. Então, pedir a palavra apenas para fazer esse registro de agradecimento ao Otávio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mesdames e Messias, obrigado por sua presença. Você não era prévenu, hein? Eu quero dizer a qual ponto eu sou heureux e fiel de poder, aqui, hoje, apresentar, em presença do Presidente, os resultados de uma grande enquete que nós temos menada em 42 países, em partenariado com a República do Omanha, com o amigo Octavio, um companheiro com que nós temos feito esse trabalho. É uma enquete que já foi feita em francês, em inglês e que é agora edita em português português, português-brésiliano. Nós somos muito feliz de esta edição. É uma primeira para nós. E isso marca nossa intenção de desenvolver esse outil de estudo de a situação da democracia no mundo. Isso não é uma ideia como uma outra. O ponto de início é que nós sentimos, eu acho que nós nos sentimos todos, nós sentimos que a democracia é a um momento complicado de sua existência. O tempo presente é uma época que deixa para para, por várias razões, através de vários sintomas, a possibilidade de uma crise profunda da democracia. E talvez mesmo, e há de mais em mais e de 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 mais de mais, de uma disparição da democracia. E que breaka-se incrível. Quando nós nos en ripped todos aqui, eu sei que acho que, digamos, quase todos, talvez não apenas os mais aos mais de mais de 1989, quando nós tínhamos adultos em 89 se lembrou da promessa implicita de um mundo que ia devenir democrático era a grande novidade e isso não foi tudo de fato a d'abord visto, na verdade a democracia se propagou no mundo através da emancipação dos países de l'URSS que são devenidos dos países indépendos e das democracia muito frequent, temos visto uma democracia de muitos países a partir dos anos 90 e até a 2000, 2005 a democracia progressa no mundo e desde o começo do XXI século temos uma espécie de balcione temos um movimento não até um movimento diferente mas um movimento diferente há como uma fatiga democrática uma sorte de possível inversão do corão histórico e na democracia uma fragilização de tudo isso que havia sido báti mesmo e, se dizer, com muito de modéstia com muito de prudência com muito de respeito eu tenho muito a inserção eu não não julgo não julgo não julgo é complicado tudo isso mas eu observo os Estados Unidos grande democracia magnifique democracia há há incontestável uma forma de crise eu observo o Reino Unido que é o berço do parlementarismo o mais do Há uma forma de crise que talvez se denue agora ou agora, ou talvez não, porque a gente não sabe. A gente poderia citar a França, meu país, que também conhece uma forma de crise profunda. A gente poderia citar muitos países, a Póloga, a Hongria, onde a democracia é menos racinada, mas fazia parte dos países que portavam a promessa de uma democracia em progressão. Espanha, que não chega a trouver uma majoridade e que não regula o problema com a Cataluña, etc. Então, uma situação muito contrastada, e é a razão por que a gente imaginou, com a Fondação para a Inovação Política, de criar um indicador planeta sobre o estado da democracia. A gente começou em 26 países, a gente está em 42, e espero que a gente possa continuar e desenvolver esse outil para o colocar à disposição dos responsáveis políticos e dos cidadãos. Então, a gente foi uma série de resultados para abrir uma discussão que eu espero ter com vocês todos. Eu queria te apresentar um pequeno, um bom dia, de Paris. É a pequena equipe da Fondação para a Inovação Política, eles fizeram essa foto tudo à l'heure. Eu não sei se a gente se vê bem, mas enfim, a equipe vous diz bom dia desde Paris. Eu gostaria, porque eles têm muito trabalhado para nossa enquete também. Isso é Sacha, Madeleine, Anne, Cathy e Victor, que têm muito trabalhado para essa enquete. Nós não estamos trabalhando, nós trabalhamos muito, mas é um pouco, eu acho que é preciso, eu acho, que é a contribuição de todos os que fizeram esses trabalhos e que permitam a publicidade. Eu não vou detalhar o aspecto técnico da enquete. Eu vou te dizer, 42 países, 33 langues diferentes, mais de 36 mil pessoas interrogadas, com um questionário compreendu a pouco de 35 perguntas. Eu passei sobre os aspectos técnicos da enquete, eu não reviarei que se você quiser. Tem dois volumes, um volume consacrado ao tema e um volume consacrado ao país. Então, essa é a edição francesa, então, você tem dois volumes, mas como tudo o que nós fazemos, tudo está em liga, na três línguas, francês, inglês, brasileiro, é no site. E você pode consultá-se, obviamente, muito livremente, sem nenhuma dificuldade. E aí, eu tenho uma ficha por país, duas páginas por país, apenas para explicar como nós construímos esses trabalhos, mas muito de dúvidas estão à sua disposição em este livro. Para tentar dar algumas conclusões da enquete que foi realizada na 42 países. E há alguns aspectos que são rassurantes. E vamos ver com um grande paradoxo a aparecer. D'abord, quando interroge as 36 mil pessoas, vemos que há, nos cidadãos de este mundo democrático, um apoio ao valor da globalização e do pluralismo. Nós não estamos ainda em um mundo democrático que rejeita as valores democráticas. Não, 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 não. Com agradecido, oportunidade ou menace. E vocês realmente, é,收so, todos os professores, 66% de pessoas promovídas, men poetas, wasn't recebidas. Terce grupo est allevadora que hurting as 1 para 3! A oportunidadeo é, atividade observa,canâmica. Não, 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 está wraps. Não, 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 é previa que 26 mil milhões são de oportunidade, não, 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 não é,政府. Não, não, não. 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 de dificuldades que l'on peut comentar no detalhe. Uma geografia que ateste de uma propagação da crise da cultura democrática, e incluindo a Europa, malgris a União Europeia. Mas, e aí, talvez, um elemento de compreensão de l'ensemble, quando a nos diz que a gente considera que a imigração é um problema, se a demanda aos Européens, se deve regalar o problema de l'immigração ao nível nacional ou ao nível europeu? A resposta, é muito importante, é muito grande, 68%, se deve regalar o problema ao nível europeu. Então, isso significa que nós não temos ainda, em realidade, o repli nacionalista, que eu entendo sempre falar, mas que eu não me importo, nem nos sondagens, nem nas urnas. Então, e ir em cooperação com os Estados pais, amigos, então isso não é ainda o repito nacionalista, o que é muito importante. Se nós havíamos aqui, que a imigração era um problema, e ele tem que se regulação ao nível nacional, isso não era a mesma cultura política, então isso é uma diferença considerável. Muito bem aqui, eu vou mostrar, os europeus membros da zona euro são muito atachados à eles não quitar o euro, 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 e isso é muito interessante, eles são favoráveis a um poder eficaz, eles não quitar ou eles são menos sensíveis a das valores que são exibidas, que são apresentadas como dos princípios, sim, nós estamos d'accord, mas demonstrar-nos a capacidade de aliviar de serviços eficazes, de um ponto de vista pragmático, para mim. Est-ce que meu patrimônio é preservado? Est-ce que o futuro de minha família é preservado? Dites-me como? O euro, sim, eu sou d'accord, o euro preserva meu intérêt pessoal, meu filho de minha família, eu não quero colocar o euro em peril, eu sou mais favorável à l'euro que à l'euro. E isso, isso é um efeito muito importante, eu vou dizer ao passage, ça oblige Matteo Salvini, récemment, a fazer um discurso para dizer que o euro é irréversível. Isso oblige Marine Le Pen a chercher como, é difícil para ela, a chercher como ela poderia acerter o euro. Isso oblige o FPO autrichista, os populistas autrichistas, a dizer que eles não não vão se prender ao euro. Isso faz disparaître aos Pays-Bas um Partido Populista, o Partido de Gerd Wilders, e emergir um novo Partido Populista, o Forum Démocrático, que é favorável à l'euro. En fait, ça européanise les populistas. E se on europeanise les populistas, à mon avis, on est sur le chemin de la dépopulisation des populismes. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et je remercie Anthony d'arriver à traduire. Donc c'est un processus d'intégration peut-être qui peut voir le jour. Voilà. Si on demande aux Européens, je ne parle pas d'un aspect technique, l'opinion. Est-ce que vous voulez une armée européenne ? Oui, nous disent les Européens, oui. Alors ce ne sont pas des généraux, ce ne sont pas des techniciens de l'armement, ni du mouvement stratégique, mais c'est une réponse politique qu'ils font. Ils ont le sentiment qu'une armée européenne serait plus efficace pour les protéger. On a des éléments qui vont en ce sens et qui sont d'une grande clarté. Et finalement, la confiance, eh bien, paradoxe incroyable, presque ironique, il y a plus confiance en Europe, dans les institutions communes, que dans les institutions nationales, en moyenne. Même quand on les compare terme à terme. Le Parlement européen suscite plus de confiance que le Parlement national, en moyenne, dans les 28 pays. Et la Commission européenne, plus que les gouvernements nationaux dans les 28 pays. C'est une leçon intéressante, particulièrement importante. Si on veut préciser, et moi j'y tiens beaucoup, il n'y a pas encore aujourd'hui de repli nationaliste en Europe. Peut-être demain, mais pas encore aujourd'hui. Et il me semble, si vous voulez, que la clé, je termine là-dessus, mes amis, pour ne pas être trop long. La clé est peut-être de ce côté-là, et ce sera mon hypothèse de conclusion pour l'échange avec vous tous, en vous remerciant de votre attention. La clé, nous sommes dans une phase historique d'incertitude. Les peuples hésitent. Il y a une hésitation parce qu'il y a une insatisfaction. Les États démocratiques n'arrivent plus à délivrer les utilités, les services attendus par les peuples, attendus légitimement en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de sécurité. Et aujourd'hui, ces peuples, quand nous nous interrogeons, ils disent, on ne veut pas quitter la démocratie. On veut un État démocratique efficace. Ce n'est pas la même chose. Ils veulent la liberté, ils veulent l'autorité, ils veulent l'efficacité, en fait. Ils ne sont pas encore autoritaristes. Par contre, si nous ne trouvons pas le chemin pour rendre aux États démocratiques l'efficacité dans l'action publique, je crois que la prochaine étape, dans très peu de temps, moins de 10 ans, la prochaine étape, ce sera une mutation plus marquée de la culture démocratique vers une culture autoritaire. Et la transition se fera, je le crois, par l'élection des populistes dans beaucoup de pays. Et parmi ces pays-là, malheureusement, malheureusement, la France ne fait pas exception. La France est exposée à ce risque et tout particulièrement même en raison de son système politique et de l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Donc le grand défi pour les démocrates aujourd'hui dans le monde, c'est de retrouver les clés d'une efficacité du pouvoir démocratique pour répondre aux attentes des peuples. C'est maintenant qu'il faut trouver les solutions parce que l'histoire va très vite. La dégradation pourrait emporter les démocraties si nous n'avions pas la rapidité d'imaginer les solutions. Je vous remercie de votre attention et je suis très heureux d'avoir pu faire cette présentation devant vous. Merci, monsieur le président. Merci. Comme sempre, nous allons donc iniciar un période de debates. Normalement, les personnes font une ou deux, peut-être trois, pour donner temps à notre exposé de répondre. Je t'ai une personne qui demande un, deux, si ne t'en à trois, tous d'autre, un autre, tout au bout de l'autre. Eu... ... ... É importante que as perguntas sejam concisas, não são preleções paralelas. Eu posso fazer um comentário antes? Pode. Ele não ressaltou, mas os resultados são a planilha Excel. No microfone. A planilha Excel com os 43 países está disponível. Então, qualquer estudante de relações internacionais ou de ciência política pode fazer o cruzamento que quiser, por tema, por sexo, por idade, por área geográfica. Ou seja, é um manancial incrível de pesquisa à disposição gratuitamente. Disponível no site da Fundapol e também no república do amanhã.org e, obviamente, da Fundapol. Em 33 linhas, inclusive em português. E esse relatório também está na íntegra em português no nosso site do República do Amanhã. Olá, eu quero agradecer a sua apresentação. Eu sou uma pesquisa do Think Tank FGV e eu gostaria de perguntar duas perguntas. A primeira, é primeiro, como você já comentou um pouco, há uma vaga extremista, populista. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre como esse tipo de spillover se acontece? Ou seja, como um país ou um tipo de tendência política affecta um outro país? E a segunda, é a minha segunda pergunta. Se um dos princípios principais da democracia é a a soberanidade do povo, e o populismo, ele faz appel e promet de surmonter esse depósito democrático e do changement, de solução, como, comtenu de isso, como você pode gerar essa tensão da democracia representativa, tudo em evitando o danger populista. Eu gostaria de agradecer. Eu respondo a essa questão. Eu vou talvez responder a essa questão. Obrigado por vocês dois perguntas muito importantes. Na primeira, eu respondo muito rápido, eu também, se não, eu não respeito a regula, mas são questões compliquadas. Eu vou citar dois fatores importantes para aclarar um pouco o basculement para o populismo. Há um primeiro fator que é a crise de alternância política. L'alternância entre as formations políticas modéradas não produziu suficiente de resultados visíveis para justificar a criação na eficácia do voto. Schématicamente, se vota para a esquerda, se vota para a esquerda, se vota para a oposição, se vota para a maioridade, não se passa nada, é a mesma coisa. E em particular, eles são todos corrompidos. É muito frappante, é massivo. Então, a um momento, a terminado, a alternância, a chercha a ruptura. Uma forma que não participa a esse método, que é o exterior, a exterior, e é isso. E é isso que pode acontecer em muitos países, isso que já está acontecendo. A segunda hipótese forte, que é d'ailleurs lia à a primeira, ele não se esqueça que as democracias têm um ponto comum, são as demigrafas vieíças. O vieícimento demigrafo tem um impacto considerável sobre as democracias, porque ele amém a redéfinir presque entièrement toda a política social e uma boa parte da política budgétaire. E que ele rende necessárias des reformas que são plutôt des reformas impopulares, das arbitrages que são plutôt des arbitrages compliqués. C'est-à-dire, ao fundo, das decisões que não chegam mais a recueilir o consenso. Não é mais d'accord. Você decidiu porque você está no poder, mas não é mais d'accord. Não é mais d'accord para trabalhar mais muito tempo. Não é mais d'accord para ver os médicamentos menos remboursados. Não é mais d'accord para pagar mais cher a universidade de nossos filhos, etc. E isso é um fenômeno absoluto massivo e eu quero dizer com força porque, como você sabe, a demografia é quase uma ciência exacta. A gente sabe que as tendências demografias para as sociedades, para o mundo, para os 50 anos que vêm. E nós temos um desafio maior, é de fazer cohabitar a democracia que repose sobre o consentimento das decisões e a demografia que vai obrigar a decisões impopulais. Historicamente, a democracia não se desenvolveu em um contexto de reformas impopulais. Historicamente, a democracia se desenvolveu com a providência e a generosidade, com os progrés sociais, os progrés humanos. Então, como resistir em uma época em que ele poderia ver uma regressão de esse ponto de vista? Isso é um grande desafio e é uma das explicações, eu acho, de o que acontece hoje em dia, na democracia. E aí, sobre a questão da soberania do povo, a questão central, você sabe, um dos consejos de Vladimir Poutine, a teorizado, isso é muito interessante, nós, nós, a traduzido seu texto em francês, malheureusement, do russo, no nosso site da Fondapol, Alexei Sourkin, a feito um texto théorico, em que ele desenvolveu a notion de soberania democrática, uma notion um pouco curiosa, que é a notion de referência de Vladimir Poutine. E eu acho que é uma notion que permite entender a situação, sem dúvida em Hongria, sem dúvida também em Marine Le Pen, talvez também em Bolsonaro, é possível também, essas formas, a ideia é a seguinte, o povo é souverain, a rosto não deve impedir o triunfo de sua vontade. Não há nada sobre o povo. Quando diz isso, dizemos, mas você é democrata, você é um parfaitista democrata, e não, e não, porque a maioria não pode ter a todos os direitos. A-dessa do povo, tem a a constituição. A-dessa da maioria, tem a o direito das minoritárias, tem a a liberdade, a independência da magistratura, a independência da presse, etc. E é essa ideia que é a ideia que é a ideia, essa ideia que os populistas são os verdadeiros democrata, porque, para eles, o povo não deve ser limitado em seu poder. E então, é muito convaincante, quando você diz que o povo tem todos os direitos, ele deve decidir o que ele deve decidir, e ninguém deve poder l'arrêter. Ok, vai? Ok, vai. Ok. Você disse, você disse, você disse algo sobre a questão islamique. Não, não se escuta. Você disse, você disse, algo sobre a questão islamique. Sim, então, eu estou passando muito rápido, porque é provavelmente mais europeu. Mas há, de maneira muito certa, não se escuta muito, há, na democracia, e em particular em Europa, um elemento que trabalha a cultura democrática e que favoriza o populismo, é a questão do rapport, de uma maneira geral, à l'immigração, e, de uma maneira particular, à l'islam. Não há, por exemplo, a colocado a questão na nossa enquete, não há não oposição, em Europa, à l'accueil des refugiés que fuí la misére e a guerra. Os europeus são poucos. Mas há, por exemplo, a expressão de uma peur sobre o risco de não integrar os imigrés em razão de diferenças culturaises que seriam tão grandes, com a tenu das valores que são práticas à islam, em relação à l'igualdade entre os homens e as femmes ou em relação à liberdade de expressão. L'Europa foi traumatizada, eu digo para os que se lembram, por a questão de Salman Rushdie, por a questão das caricaturas danoas, por a questão de Charlie Hebdo, em paris, em junio de 2015. L'Europa foi traumatizada por uma série de drames e a questão da liberdade de opinião e da liberdade de expressão. E então, há essa ideia que as valores não são convergentes e que, de uma certa maneira, a desgradação das valores que fazem que nós formamos uma comunidade pode vir também de um relacionamento complicado com a religião musulmana. E, obviamente, a vaga terrorista a muito favorizado esse repli. Eu digo ao passage, não vou ser tão longo, mas a realizado, a fundação, é sobre o site, você pode ver a ver em francês e em inglês, a realizado a primeira étude que quantifica, desde 40 anos, o número de atentas islamistas no mundo. E, a colocado em open data nos sources, a comprado mais de 34 mil atentas islamistas que fizeram ao menos 167 mil mortes. E a França é o país do 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 país. E, então, on voit bien a geografia. Principalmente, as víctimas são des musulmas. As víctimas são des musulmas, 91%. On a pu calculer tudo isso. Eu passo lá-dessus. D'ailleurs, c'est um sujeito que pode interessar os que têm des preocupações em matière de segurança ou de análise do terrorismo e de lutte contra o terrorismo. Então, on comprenait quando a ver isso, a preocupação em Europa. L'América latina não é quase não touchada. A Argentina foi um pouco, mas quase quase. Os Estados Unidos foram muito, com o 11 de setembro, que é a tentado o meurtro, na história do terrorismo, todo tipo de terrorismo confondido, mas, globalmente, os países vítimas são países arabo-musulmans, com uma pequena exception para a Europa e, em particular, a França. Então, podemos compreender também essa peur por causa do fenômeno terrorista. E há, por exemplo, um discurso anti-musulman, um discurso d'appel à a fermetura das frontières, que lhe dá um avantage eleitoral importante, porque há uma inquiétude. E as forças modéras são plutôt mal à l'aise sobre esse assunto. Eles não querem reprendre um discurso de fermetura, e, então, elas deixam um avantage eleitoral significativo ao Partido Populista. É uma explicação importante, isso é uma explicação importante, em Europa. Quem mais? Quem mais? Irene. Irene, um minuto só. Ah, desculpa. Madame? Pablo. Vai primeiro na Irene, depois... Muito obrigado pela primeira vez que vejo um estudo. Tão amplo e tão importante para o momento. Acho que o fato de que os sindicatos e mídia mundial apareçam com uma credibilidade de 45% nos momentos tão difíceis, eu acho que é muito importante. Agora, eu queria perguntar para o professor, a apresentação indica uma série de fatores que realmente colocam em risco o processo democrático no mundo. Mas não vejo, talvez, a questão de onde entra o sistema econômico, ou seja, o modelo econômico, a força com que o modelo econômico se desenvolve para cima de uma grande massa de exclusão social. Qual a influência disso na crise do processo democrático que, na América, é muito preocupante? Obrigado. 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 ситуência processodirem. Obrigado. Agora, nega, da coloured Break, dica esse É o primeiro elemento, do o tema de uma pensão única, de uma palavra que domina. E o segundo aspecto, é a questão da maitrise política do sistema econômico. Est-ce que nos poderes democráticos são em medida de pesar sobre o sistema econômico? E lá, é um dúbido que é muito forte, mesmo quando não estamos hostiles à economia de mercado, porque nós somos face, à l'évidence, a um processo de universalização de economia de mercado, e então a formas de globalização, mesmo se elas são parfois limitadas por políticas de limitation ou de proteccionismo. Há uma globalização econômica sem precedente no mundo moderno. E é a ideia que, no fundo, essa expansão não é mais possível de ser regulada por estados-nacionais. Então, a democracia não será mais capaz, é a crainte, a democracia não será mais capaz de pesar sobre o sistema econômico e de l'orientar para a produção de benefícios coletivos. São as puissões que se encaixam ao controle dos estados democráticos. E então, de votar, votar para dizer que eu queria controlar o sistema, eu posso fazer, mas não se passará nada. É a inquiétude que é muito forte hoje, de fato, sobre a questão das inégalidades, é a mesma coisa. As inégalidades, nós constamos, nós estamos em vez de reduzir, de redistribuir, nós podemos exprimir, mas isso não funcionará. É a crainte, em qualquer lugar, que isso não funcionará, porque é devenu uma sorte de marcha global. Eu sou sommar, eu vou muito, mas é para não ser tão longe na minha resposta à sua questão muito central. E então, é, encore uma vez, eu acho que, no ano que vem, o desafio para a democracia, sobre esse assunto também, será de mostrar que os estados democráticos são capazes não só de registrar as preferências collectivas, mas também de les realizar, em parte, ao menos, em acções de política pública que serão consideradas como eficazes ou em parte eficazes para os cidadãos. E isso pode passar por formas de cooperação entre os estados democráticos. Muito obrigada. Também falo em português. A minha preocupação também é na área econômica, e o professor referiu o sistema econômico, o modelo econômico, mas gostaria de saber se na pesquisa há alguma possibilidade de cruzamento de dados com relação à concentração de renda. Porque para países como o Brasil, como o Chile, onde se pretende fazer, o senhor anunciou a pesquisa, talvez esse seja um componente a justificar os movimentos de voto, assim como idade e outros aspectos já considerados. Essa é uma pergunta. A segunda é, na sua conclusão, parece que a premissa é de que há maior eficácia nos estados não democráticos. E esta seria a premissa que estaria levando as pessoas a abrir mão da democracia. Então, gostaria de seus comentários a propósito disso. Obrigada. 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 Obrigada, madame. Sur o primeiro aspect, oui, como Octavio le disse a antes, ele tem uma ventilação, uma distribuição dos resultados por catégorie socioprofissional. E então, podemos ver os elementos em função do revenu da pessoa interrogada. Isso não é o ponto no qual se concentra, porque é mais difícil. Ele precisaria muito mais de perguntas para evaluar precisamente o revenu das quase 40 mil pessoas que a interrogadas. Mas há alguns elementos que aclaram nesse sentido. Ele também tem um elemento que aclaram nesse sentido. Ele também tem um elemento que aclaram nesse sentido. Ele também tem um elemento que aclaram nesse sentido. um efeito metropole. As grandes metropoles que são conectadas à a globalização, sabemos todos que são também des lugares de pobreza, não há os ricos metropoles e os pobres périphérios, mas, enfim, as metropoles são conectadas à a globalização, são muito mais ligadas ao ritmo do mundo. E nós vemos nas metropoles uma maior resistência da cultura democrática que nas vias mais pequenas e no mundo rural, que é à distância de todos os ricos. E então, isso é um aspect que também trace des pistes, das formas de soluções, que é de conectar os territórios que são à l'écart, que são marginalizados, que são périphérios. On voit também algo de complicado, de mais complexo finalmente, e eu gostaria de dizer em dois mots, se observarmos não só os resultados, mas os resultados eleitorais, que podemos estudar no detalhe, nós vemos que os populistas têm um eleitorat que são dois, eles não têm um eleitorat simples. Então, isso depende dos partidos, isso depende dos países, etc. Há muitas études lá-dessus, eu gostaria de resumir esse ponto. Há, d'abord, um eleitorat populista, que é claro, passando do coté dos populistas, que era outra vez o eleitorat de la gauche, de uma gauche social ou de uma comunidade, segundo os países, e que é passando agora do coté dos populistas e do populismo de droite, do coté do populismo identitarista, de fermetura, de affirmação de uma identidade. Mas não há que isso. Há, quando a gente faz análise detalhada, a gente percebe que, mesmo no milieu ouvrier, o sentimento de perder seu estilo de vida tem mais importante que o rapporto a economia. Há, d'abord, há uma sorte de crise existencial, algo de muito profundo, que é muito complicado para resolver. E isso explica que há também um voto populista nas classes comunas, para a forma de razão matériação, o nível de vida, e para a razão imatériação, o estilo de vida. Eu vivo menos bem que antes, ou eu medo de viver menos bem que antes, e, em mais, minha vida não é mais a mesma. Eu não reconheço mais o mundo. Tudo o que era familiar a disparu ou parece menacê. Então, eu tenho muita inquiência para o meu filho, ainda mais mais encore mais. Então, tudo isso favorece uma aumentação de l'électorat potentiel dos populistas. E isso vai parfois até às classes supérias. Não não mas massiva, elas resistem largemente, mas elas são, por definição, muito bem. Então, não é que o ponto de vacilo se fera. Mas a ideia que há uma menação sobre a identidade ou a cultura pode também se encontrar nas classes supérias. E aí, sobre a questão da eficácia dos regimes autoritários, eu acho que é um ponto clé. Eu acho que é um ponto clé. Eu gostaria de fazer uma comparação, se você gostaria, com as pessoas que aqui, como eu, me lembram de l'ancien mundo. que é um ponto clé. Foi muito fácil de defender a democracia, a nôtre. Nós tínhamos o regime das libertades e o regime da prospérité. E nós havíamos em face, para simplificar, a URSS, a dictadura que não donava nenhuma liberdade, que as enleva todas, e que achouassem no plano econômico, que não n'arrivavelmente não. Globalmente, era o esquema. E então a democracia, ela tinha uma fielura. Porque ela tinha a uma vez mais eficaz no plano das libertades, que é a especialidade, e muito mais eficaz no plano da prospérité, do progresso social, do progresso humano. Depende de alguns anos, 15 anos, 20 anos, talvez 25 anos, depende dos países, a máquina se desregula. As libertades não desaparecem. Elas são, quando mesmo, tudo, um pouco menacadas, mesmo em França. É mesmo em França. On faz passar, em França, no droit comum, um regime de exception, que foi feito entre 2015 e 2017, para lutar contra o terrorismo, e que foi entrado no regime comum. Então, são, quando, são momentos que têm lugar. Não é talvez muito espectacular, mas isso tem lugar. Não se esqueça. Não se esqueça. Os países não são pergados. Então, temos esses pequenos elementos. Mas, sobretudo, podemos dizer que, em gros, as libertades são quando mesmo maintenas. Mas, é sobre o plano das performances economia e social, que as preuves são difíceis de administrar. E, mesmo se é muito diferente, nos países, de mais em mais difícil de administrar, globalmente. E nós não temos mais em face de nós, o RSS, por exemplo. Nós temos a Chine. Então, a Chine, sobre o plano das libertades, é muito claro, não há não. Então, a diferença é forte. E, de facto, o poder chino reivindica a singularidade. O poder chino não diz que nós somos o regime das libertades. Não é isso. Ele diz, por exemplo, a segurança, a educação, a saúde, é o dever de um Estado em vez de seu povo. É uma frase forte que a pronuncia Xi Jinping. Então, é isso, é o modelo. E, sobre o plano de eficácia matéria, ela é incontestável. A Chine s'enrichit. Os Chinois s'enrichissent. Il y a 300 milhões de Chinois que têm o nível de vida das classes moyennes mundiais. 300 milhões, é muito. É enorme. É os Estados Unidos, então, é uma classe moyena enorme. E a croissance, ela é rápida, é, é, mesmo se, há des dificuldades à tel ou tel momento. As dificuldades em Chine, é quando passam de 10% de croissance a 7% de croissance. Então, é quando mesmo uma croissance forte. E esse modelo, ao fundo, ele é devenu uma espécie de desafio. Então, não para todos os democracos. Em fato, isso depende de sua posição na espécie social, econômica. Se eu sou, em uma posição satisfazante, onde a vida é a pouco de ser preservada, se eu um trabalho em revenu decente, acima de serviços públicos que estão a pouco em estado de funcionar, eu amo a democracia e a liberdade, é, mas se minha posição é mais se minha posição é muito mais frágil, precarizada, se eu sou em dehors do sistema econômico, se eu um nível de vida que não cesse de ser muito baixo ou que se fonde, etc. Oui, gilets jaunes, non, parce que les gilets jaunes, il y avait beaucoup de classes moyennes parmi les gilets jaunes, mais il y avait aussi, mais c'était surtout les classes moyennes. Mais disons que si je suis dans la partie fragile de la société, peut-être que si on me dit oui, mais tu as la liberté, je vais dire mais la liberté de faire quoi ? De partir avec quels moyens ? Je n'ai pas de moyens, je partirai où ? Je ne vais pas voyager, prendre des vacances, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de formation, je ne peux pas devenir chef politique ou syndicaliste ou je ne sais quoi. J'ai la liberté de faire ce que je ne peux pas faire. Et donc l'argument, l'argument de la liberté, il perd de sa valeur. Philosophiquement, non, je ne crois pas. Mais en réalité, de fait, oui. Et il y a une sorte de nouveau défi pour les démocraties. C'est toujours un peu la question qui revient. Montrer que nous sommes à la fois le régime des libertés, moi ce que j'appelle le régime anthropologique, le régime de la nature humaine, la communauté harmonieuse qui permet l'accomplissement de chaque individu. Nous vivons ensemble dans de très bonnes relations harmonieuses, de coopération et en même temps, donc ça veut dire respecter des règles, et en même temps, nous arrivons à nous déployer, à nous épanouir individuellement. C'est le régime anthropologique, la démocratie. Eh bien, ce régime-là, pour arriver à perdurer face à un pouvoir autoritaire mais efficace qui donne l'école, la santé, la sécurité à son peuple, qui le fait sortir de la misère ou de la pauvreté pour lui donner une vie décente, face à ce défi, il faut que la démocratie, c'est impératif, dans la décennie qui vient, soit capable de démontrer à nouveau leur capacité à porter le progrès matériel. Je voudrais juste commenter ça, je dirais, non pas seulement l'augmentation matérielle, mais le progrès matériel, avec à la fois une plus grande quantité de confort, mais aussi une meilleure qualité de vie sur le plan du progrès moral, du progrès personnel, du progrès dans la manière de vivre, du progrès humain. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, cette concurrence avec les régimes autoritaires accentue l'urgence qu'il y a pour les démocraties à retrouver le chemin de l'efficacité. Muito bem, quem mais? Aqui tem um, dois, um, dois, três, depois eu olho para lá. E eu também. Eu também. A imigração recente trouxe o perfil de uma civilização, de uma cultura na Europa diferente da cultura existente. Eles, inclusive, se multiplicam em uma velocidade muito maior e uma das características principais é a impermeabilidade à democracia, já que as leis, segundo eles, que devem prevalecer são as leis de Deus e não a lei do povo. uma das características que nós vemos hoje em dia são o que se chama em inglês de no-go-zones, em francês seria o zone interdit, onde existe um poder dentro de outro poder. Em alguns países, eles serão maioria dentro de 15, 20 anos. O que está sendo feito? Existe uma consciência na Europa de que algo deve ser feito a médio e longo prazo? Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Porque, sobre essa questão, particularmente polêmica, ela toca um enjeu muito polêmico, eu diria que os Européens têm uma grande grande erro. Eles têm uma grande grande erro, que é de não acessar de fazer de essas questões um sujeito digno de debate público, respeitoso, moderado, para imaginar soluções e acompanhar esses grandes movimentos históricos. Não foi question. Nós deixamos esses sujeitos em monopole aos populistas. E os populistas estão tendo de discurs outranciers, simplificadores, que lhe deram donna um avantage eleitoral que, agora, é muito difícil de rattraper, porque, se isso é para contar as mesmas coisas que os populistas, ébviamente, não fará que favorizar o desenvolvimento. Então, tudo o que foi perdido não pode ser tratado, é muito tarde. Agora, é possível, em todo caso, para a Europa, eu falo aqui de Europa, é possível ter, à l'échela da União Europeia, uma resposta coletiva. Então, em termos de regulação, de l'accueil, e em termos de integração, e de política de integração. E isso, é necessário, mas também possível. E, talvez, a nova Comissão Europeia, que a l'air à-dessus de vouloir agir, trouvera-t-elle des respostos? Como eu, eu não cesse de dizer aos dirigentes europeus com os quais eu discuto de esses sujets, eu lhe digo, desde um momento, se você não se empêchou para encontrar soluções, você não tem mais que des populistas ao Parlement Europeu e, finalmente, à a Comissão Europeia. Então, será, depois, muito tarde para agir. Então, há, talvez, um espaço, lá, à l'échela europeia. Mas eu gostaria, para terminar, a resposta à sua pergunta, que é um elemento que nos éclare, é a democracia. E aí, há alguns décennios, virar na democracia, c'était accomplir un voyage prodigioso para os migrantes. C'était aller vers des pays qui donnent la liberté, qui donnent la prospérité, qui sont dans une formidable projection historique. Des pays qui portent un idéal, des pays qui vous enthousiasment. Vous rejoignez des pays qui ont un grand destin, parce qu'ils se développent sur le plan matériel, sur le plan humain. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque des personnes rejoignent l'Europe, c'est souvent pour fuir la misère et la guerre. Et donc, ce sont des chemins légitimes. On essaie de se sauver, de sauver sa famille, il faut survivre. Mais ça n'est pas avec l'admiration chevillée au cœur. C'est plutôt le sentiment de rejoindre un monde qui ne croit plus en lui-même, qui n'a plus confiance en lui, qui n'est même plus capable de défendre ses propres valeurs. Et ça, ça ne favorise pas du tout l'intégration. Pour favoriser l'intégration, il faut que les démocraties retrouvent leur capacité à défendre leurs propres valeurs, je veux dire à les incarner, à les porter, pour qu'à nouveau ceux qui nous rejoignent et le sentiment de rejoindre un pays, un système qui veut partager sa foi, sa croyance dans des valeurs de progrès social et d'humanisme. Là, nous sommes, les pays d'accueil sont très coupables de ce point de vue-là. On ne peut pas accueillir si on n'est pas très heureux du système dans lequel on vit. Si on doute, eh bien, ce doute sera immédiatement partagé et nous aurons ensuite des cohabitations entre des communautés qui, dans le meilleur des cas, ne se parleront pas et dans le pire des cas, se feront la guerre. Ceuxi? Tem mais? We will. Come on. Também farei minha pergunta em português. Professor, o senhor joga à luz sobre, na sua apresentação, sobre uma questão extremamente importante para a qual eu acho que é preciso voltar, que é o paradoxo representado pelo fato de que uma grande maioria prefere o regime democrático, mas, ao mesmo tempo, uma grande maioria é extremamente crítica das instituições, em particular das instituições fundamentais de intermediação entre a sociedade e o Estado. Isso, de alguma maneira, remete para um debate extremamente interessante, que é de vários autores. Eu lembraria Bob, mas vários outros autores, segundo as quais a democracia tem relação, por um lado, com o que nós poderíamos chamar de demos-proteção, a proteção que é dada à maioria, aos cidadãos, a sua liberdade, liberdade em relação ao Estado, liberdade em relação aos poderes privados, mas, ao mesmo tempo, a democracia também remete para a ideia de um demos-empoderamento, para o empoderamento das pessoas comuns. Eu penso que esta crise, representada pelos níveis extremamente baixos de confiança, tem relação com isso. As pessoas não se sentem representadas. Mais do que isso, as pessoas não se sentem incluídas no sistema democrático, se sentem marginalizadas, manipuladas, muitas vezes, essa é uma percepção, certa ou errada, manipuladas pelos políticos. Então, isso remete para um desafio extremamente importante para as lideranças democráticas. Por um lado, eu estou inteiramente de acordo com a sua apresentação, de que no populismo há agora uma ideia de que os líderes populistas que representam o povo estariam mais próximos de dar voz, dar expressão para uma parte dos eleitores. Mas o desafio para as lideranças democráticas é como enfrentar esse paradoxo e, de alguma maneira, responder a partir do regime democrático capaz de incorporar a maioria da população, incorporar os que querem participar, os cidadãos que são ativos. Queria, então, ouvir a sua consideração sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Há uma tendência hoje que consiste à dizer que... A consequência, é que há outras maneiras de participar. Mais uma democracia deliberativa, mais uma democracia participativa, uma democracia directa, um empolgamento. Eu não sou. Então, isso é uma hipótese que eu vou defender para você. Eu não sou. Eu não sou. Os estudos que existem em ciência política, sobre os vários casos que existem agora no mundo democrático, de democracia participativa, mostram todas, e não é surprez, que participam muito mais os cidadãos que têm o capital cultural mais elevado. E que, em fato, essas formas de democracia participativa criam des biais, des inigualidades, de democracia participativa, muito mais importante que a procédura eleitoral. Eu acho que há uma questão sobre isso. Não é o debate, mas... Há uma grande questão a discutir. Est-ce que as procédures de democracia participativa são mais democráticas ou menos democráticas que a democracia eleitoral? É o primeiro elemento da resposta. O segundo elemento, eu faço a hipótese que o problema não é na procédura. Ele é, uma vez, ainda na capacidade de l'Etat. Eu explico. Em realidade, quando você interroga as pessoas que querem participar de uma nova procédura, nós sabemos o que elas querem, nós sabemos já, nós sabemos por outros motivos, por um referéndum, por uma democracia eleitoral, por um enquete, nós sabemos. Mas, não não é o que me dá. E porque os Estados não chegam a delivir o que os povos pedemcem, os povos pedemcem se metem a imaginar que não é a boa procédura, que se devemos encontrar um outro modo de pedir, pois lá, nós não nos temos entendido. Nós não temos falado muito forte, nós não temos sido muito, nós não temos sido muito, nós não temos sido muito muito, nós não temos sido muito bem, do poder. En fait, o problema, não é sobre a procédura, ele é sobre o resultado. A crise da procédura, ela é aparente. Eu feri a hipótese que um Estado democrático capaz de delivir o que a maioria, em particular, os mais pobres, que o que o Estado democrático espera de ele, seria um Estado democrático eleitoralmente, puissamente legítimo. As procédures não estão ainda em dificuldade, é a capacidade dos Estados de responder as preuções que foram exprimadas em respeito a procédura. E é isso também que é um aspecto da crise. tem mais? Tem uma última lá atrás. Boa tarde, meu nome é Francisco, tenho uma pergunta sobre os imigrantes. França, Itália, Alemanha, receberam vários imigrantes. A França tem entre 400 mil imigrantes ilegais. Porém, quanto mais imigrantes, o Estado vai ter que gastar saúde, educação, segurança, moradia, trabalho. O Estado não tem dinheiro para bancar os imigrantes. De onde vai vir esse dinheiro? Do povo francês, do povo da Itália, como o Estado democrático vai aumentar os impostos para bancar essas pessoas que vêm de outros países? Obrigado. Não, c'est uma... Moi, j'aime beaucoup essa questão. Merci, monsieur. C'est uma questão directa. Não, mas... É verdade. É verdade. É verdade. Você vê que o Front Nacional é representante. Não, não, é verdade. Eu vou responder, monsieur. D'abord, c'est un immense sujet qui a donné lieu, alors là aussi en Europe, je peux parler pour l'Europe, qui a donné lieu à un thème qui est ce qu'on appelle, je ne sais pas si pour le traducteur ce sera facile, je ne sais pas, Anthony est brillant, ça je le sais, ça fait trois jours que je le constate, mais le chauvinisme social. Il y a aussi un autre mot qui est ethno-socialisme. Le socialisme pour les natifs. C'est quelque chose qui se développe beaucoup en Europe. C'est-à-dire, vous nous dites que nous n'avons plus de moyens, en fait, si, nous en avons assez pour nous qui sommes d'ici. C'est parce que vous distribuez aux étrangers qu'il n'y en a plus. Et ça n'est plus acceptable. Ça, ce thème, il est très important, il est une des raisons et c'est très profond. Il ne faut pas s'en moquer parce que c'est un thème très profond. Ça veut dire aussi, si vous voulez, qu'une partie de la société dit à ses chefs vous ne nous aimez plus. Vous préférez des gens qui ne sont pas d'ici mais nous, nous sommes d'ici. Vous devriez nous aimer. Vous vous occupez de nous, vous ne le faites plus. Donc c'est une situation qui peut être une souffrance forte et dont, bien sûr, tire profit les populistes. Vous l'imaginez bien. Et donc, c'est une question centrale. Alors, la réponse technique à votre question, comment on fait pour faire face à ces dépenses, ça dépend des pays. La France, je sais, c'est par l'impôt et par l'emprunt. Vous savez, la France va emprunter en 2020 245 milliards d'euros sur les marchés financiers pour arriver à boucler son budget. Donc c'est beaucoup d'argent et ça transfère aux générations suivantes des charges. Pas uniquement pour ça, pas uniquement pour ça, pour beaucoup de choses, y compris pour le fonctionnement de l'État français. Donc ce sont des pays qui vont emprunter comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, d'autres qui arrivent à être à l'équilibre, comme l'Allemagne. Ça dépend bien sûr des pays. Mais pour citer les pays qui sont engagés dans des politiques importantes d'accueil de migrants, je les ai à peu près cités. Je le dirai d'ailleurs au passage, je vous le signale, un symptôme très important, c'est la politique migratoire du Danemark qui a complètement été modifiée et qui est devenue une politique probablement la plus dure d'Europe, la plus sévère, la plus stricte, qui pratique vraiment une politique de fermeture. Et cette politique de fermeture, elle a été menée dans le cadre d'un consentement national associant le Parti Social-Démocrate danois, la droite danoise et les populistes du Parti du peuple danois. Donc on voit la question des ressources est un effet central. Ensuite, j'ajouterai ce dernier élément. Je veux dire quelque chose de trop simple mais qui a une forme de vérité quand même. L'Europe est un continent qui vieillit beaucoup. Il faut des actifs, il faut des personnes qui travaillent, il faut créer de la richesse. En France, Marine Le Pen, elle est contre les immigrés et contre la réforme des retraites. Je pense que ce n'est pas compatible. Je pense qu'il faut choisir. On ne peut pas être contre les deux. Si on veut sauver le système de retraite, il faut le réformer. Peut-être qu'il faudra aussi des immigrés, je le crois, mais si on ne veut pas modifier la situation budgétaire du système des retraites et qu'on ne veut pas non plus d'immigrés, il faut peut-être accepter le clonage reproductif. Fabriquer dans des laboratoires des actifs pour demain, peut-être que c'est la solution, mais c'est un point symptomatique, si vous voulez. On ne sait pas affronter ce débat aujourd'hui, mais au fond, peut-être que c'est là que se trouve une des solutions, une meilleure intégration dans un système économique, l'Europe, qui a grandement besoin d'accueillir des travailleurs pour les décennies qui viennent. d'abord, monsieur, en portugais. Ah. O Macron, no livre dele, Revolução, ele diz que vai fazer um sistema, que ele ia fazer um único sistema de previdência na França. e ele dá números precisos, dizendo, inclusive, de uma base e de um teto previdenciário, médio europeu de 1.900 euros. A França está em convulsão porque ele finalmente encaminhou o projeto da reforma previdenciária. Ninguém quer pagar conta. E aí você vê essa juventude toda cheia de descrença. de desconfiança. Esse pessoal, até do ponto de vista previdenciário, eles vão me deixar na Pindaíba. Pindaíba é fogo, hein? Não complica a vida da tradutora, Zé. do outro lado. Do outro lado, você tem um sistema, você tem um sistema e você fala na sua entrevista hoje, no Valor, essa questão da previdência, a questão disso aqui, da internet, você fala da incapacidade da democracia de entregar os serviços, você está descrevendo o Chile. é impressionante. Porque, de outro lado, naquilo que você mostrou aqui hoje, 80% em média que é liberdade de organização, liberdade de manifestação, liberdade, é na média da sua pesquisa. Quer dizer, eu não tenho tanto receio em relação a um risco democrático. Você veja mesmo essa questão do Brexit, que nem sei o que vai dar nessa eleição hoje, mas enfim, não é fácil. Mesmo essas tendências autoritárias, autocráticas, não há um movimento linear nesta, numa direção, ao meu ver, de empobrecimento democrático. O que é necessário, isso você fala na sua entrevista, é a revitalização. Você vê que, no Brasil, ganhou a eleição e o sujeito não tem partido. Na França, de certa forma, também, o que ele tinha era um movimento. Então, eu acho que é muito interessante a pesquisa, globalmente, é muito interessante para nos colocar a pensar, a rever essa situação do Chile é extraordinária. O Chile tem um salário mínimo que é o dobro do Brasil. O povo está na rua e está obrigando uma nova Constituição, porque sabe que a Constituição chilena hoje é a Constituição ainda do Pinochet, com algumas reformas. Os chilenos não estão sabendo lidar com a situação. Aliás, não é fácil saber lidar com a situação, mas, pelo menos, já encontraram alguns caminhos para processar essa indignação, essa revolta. Obrigado. A questão da Pindaíbe. Pindaíbe, Pindaíbe, Pindaíbe. a deke? A deke. Merci. Merci beaucoup, Monsieu, pour votre question riche de... de bien aspect. é importante de dizer um porque não é o nome do numérico é claro que é um dos grandes elementos révolutionários nessa mudança do mundo político e do mundo democrático há ao menos duas dimensões que podemos citar aqui é presente na nossa étude, eu não posso citar porque isso seria pésível mas a interrogado sobre a confiança na big tech e você verá na étude na nova geração, nós temos uma grande confiança na big tech, muito mais na mídias clássicos no governo ou no parlement então há um desplazamento de confiança que é muito net principalmente no Brasil, mas um pouco é muito impressionante são os poderes, os big tech que há 20 anos, para ir mais rápido são os poderes, talvez 15 anos, talvez 20 anos são os poderes que são que são, objetivamente, muito mudanças nos vies a todos lá também, eu que sou a conhecido o mundo antes, eu posso dizer que isso mudanças nos vies são as empresas as empresas privadas americãs então a maioria das democraciais, os 42 não tem que dizer que é meu país são os Estados Unidos para os outros, são as empresas não-nacionais que foram mudanças nos vies políticas, econômicas, sociais, sociais, culturais comunicacionais l'espace public a été é uma grande révolution é uma grande révolution que a révolution de Gutenberg para as consequências em todos os domaines que isso pode haver evidentemente, isso impacta a democracia porque isso nourrindo essa espécie de de imediato de la deliberação e de l'expression de la preferência nós somos todos provavelmente des like-eis nós temos de like-eis nós temos de votar então, nós votamos várias vezes por dia sem arrêt nós temos um pequeno nós não temos de like-eis e o resultado e a des consequências e então é uma cohabitação que a democracia não tinha até até aqui há certamente um effete de destitution de esse privilégio de a democracia que era de invitar a universalidade a dar seu sentimento e a participar a uma decisão agora, isso se faz quase a cada instante e os movimentos são muitos e depois essas empresas também têm também criado nos vies des améliorations des services eu não sei se não sei se não é um sujeito que vamos desenvolver aqui mas é considerável é considerável há um effete de democratização que é muito impressionante em particular até quando a acesso a um réseau mesmo quando é longe de um centro há muito de recursos há todas as recursos é algo de tudo é considerável e não é o político que fez isso não é o poder ele são as empresas privadas não-nacionais então isso não é sem consequência sobre uma forma que se derrôlou em condições satisfaisantes E isso são elementos que hoje, eu diria, não se vê muito bem como podemos organizá-los em um mundo post-democrático que não tem as procédures e instituições do sistema democrático. Você poderia imaginar um universo sem rareté, obviamente, e esse universo não existe. Então, eu penso que é um symptôme de mais da crise, que é uma regulação dos mecanismos, dos princípios que permitem, eu termine com essa formule à qual eu acordo com muita importância, mas, eu preciso encontrar um acordo com a maneira de não ser um acordo, para conseguir contener o desacordo com a limitação da relação pacífica. Parece que havia uma última pergunta. Se for bem curtinho, sim. Olá, boa noite. Me chamo Felipe. Nós vivemos um cenário tanto quanto pessimista na relação da democracia. Uma pergunta bem objetiva, em relação a Hong Kong, nós estamos vendo o contrário. O governo é altamente totalitário e a população na rua lutando por mais liberdade. Pode ser esse o prenúncio de um movimento na China, mais especificamente, de luta pela democracia e no curto, no médio e longo prazo. Isso pode, de alguma maneira, chegar na Europa e nos demais países do mundo? Obrigado. Obrigado, quer senhor, por esta pergunta. A China me interessa muito. Évidemment, é difícil de não se interessar a a China. É um país passionante, com uma história extraordinária, e que segue um caminho impressionante. Eu não sou um cenário. Eu diria que, hoje, quando a observa, quando a lit, quando a étudia o que dizem os especialistas, etc., as enquêtes que existem, os récits sobre a China, nós estamos em uma fase de apropriação do progresso matéria. É ainda muito tarde. Tempo, há uma cultura chínica, há um longo heritagem. Eu acho, pessoalmente, que isso terminará para fazer advenir uma demanda de liberdade. É por isso que eu falo de um regime anthropológico. Eu acho que os indivíduos demandam o respeito, demandam a capacidade de escolher a vida, a mener a vida que eles entendem na comunidade que é a da leur. Então, eu diria que há um movimento histórico que está à l'oeuvre. Talvez-se que a gente começar a ver na parte das elites chinesas. Isso seria um assunto a discutir com os especialistas da China para documentá-la. Hong Kong me parece ser um caso muito interessante, porque eu vejo um pouco, se você quiser, como a apologia, a fable, no sentido positivo, da situação atual da democracia. A democracia chakra정이 por rá персонal hoje, e a visto ali, com as jovens, a On a tellement réussi qu'on finit par oublier ce que c'était. C'est un triunfo. On ne sait même plus ce que c'est que de vivre dans une dictature. Et parce qu'on l'oublie, ça redevient possible. Parce qu'on l'oublie, ça redevient possible. Et ce qui se passe à Hong Kong, je crois que c'est le goût de la liberté, parce qu'on sent que ça peut disparaître, la liberté. Et il y a une espèce d'affirmation massive. 90% des électeurs ont voté pour la démocratie lors des dernières élections à Hong Kong. 90%. Donc c'est extraordinaire sur le plan du message. Personne n'a dit « voter, ça ne sert à rien parce que les dirigeants n'écoutent pas ce que nous disons ». Personne n'a fait des commentaires sur le caractère insatisfaisant de la procédure électorale qui parfois a l'air de nous décevoir ou même de nous dégoûter. Tout le monde a dit « il faut voter » et « il faut voter dans ce sens-là ». Je crois que c'est un peu ce qui peut saisir les démocraties. Mais c'est une espèce d'histoire assez ambivalente. Parce que c'est presque... Hong Kong est une situation particulière, comme vous le savez très bien, puisqu'il y a la question de la Chine. Et que pour la Chine, Hong Kong est un problème intérieur. Donc là, il y a une situation très singulière. Mais c'est comme si les démocraties pouvaient retrouver le goût de défendre leurs valeurs et leurs systèmes une fois qu'ils sont au bord de le perdre. Comme s'il y avait un tel choc qu'on se mette soudainement à vouloir le défendre. Et ce serait formidable si les démocraties dans le monde, les démocrates, pouvaient méditer la situation qui est celle-là. Peut-être que nous tous, nous sommes au bord de perdre la démocratie. Mais que comme on ne s'en rend pas vraiment compte, à part dans quelques cénacles comme celui-là où on peut en discuter, comme ce sentiment n'est pas assez partagé, eh bien on se paye le luxe. Un luxe de riches, de richissime. De ne pas aller voter, de voter blanc. Et même, le luxe suprême, de tenter l'aventure populiste. Pour voir. Parce qu'on aime les expériences. Ça, c'est vraiment un comportement de riche et de nantie en matière de liberté. Et c'est ce sentiment-là qui est probablement l'une des menaces les plus grandes aujourd'hui sur le système démocratique. Bon, je veux remercier beaucoup la présence de tous, mais spécialement ce que a été dit ici par le professeur Dominique Renouille. Je pense que ces réflexions sur le... Le titre est très bon. «Democratie sob tensão ». Parce que c'est la vérité, au monde tout. Nous sommes assistés au moment où la démocratie vive sous tensão. Je pense que c'est un sentiment de mal-estar aussi. Ce sentiment de mal-estar est curieux. Parce que, recentement, eu ouvi-me explodir un chile. Une personne que je prene beaucoup, que je m'appelle Castel, a qui a fait une intervention intéressante sur le chile. Parce que, parce que, parce que le chile, c'est un pays où, au même temps, progresso économique, la démocratie entregou les résultats. Et il y a un système de partis enraillé. Et, non obstante, il y a aussi un mal-estar. Il parle de explosions. Nous vivons dans un monde où, além des mouvements sociaux, explosions sociaux. De repente, les personnes se indignent et se manifestent. Il y a un livre, en France, qui s'appelle Le Jean de Nier, qui a fait un effet grande, à une certaine altura, nos États-Unis et en France, aussi, en Espagne, qui était, basicement, ce que c'est un indigné. Il y a une certaine indignation. Pourquoi ? Il y a la liberté, comme c'est dit ici, seulement se sente la importance de la liberté quand on perd la liberté. C'est comme un ar que nous respirons. Ce que nous faisons de l'importance pour l'ar ? Ninguém. Acabou l'ar, la personne se fasse nervose. Je vivis moments où il y a la liberté, c'est différent, on se sente. Acabou l'arrivée. Et on a la liberté. No dia a dia, o que as pessoas querem são as coisas mais simples. É casa, é emprego, em primeiro lugar, alguma renda, casa, transporte, educação, saúde, é sempre assim. Nesse momento é que vem a ideia de que o Estado tem que entregar resultados. Eu pertenço, ou pertencia, nem sei, a um clube de Madrid, que é de ex-presidentes de países democráticos, cujo slogan era democracias que entreguem resultados. De alguma maneira, essa malése, esse mal-estar, vem da falta de resultados concretos para as pessoas. Não é da falta de liberdade só, é da falta de bem-estar. Bom, isso é generalizado. Isso tem muitas coisas a ver com o que está acontecendo na organização da vida social, da vida econômica, e com o sistema de comunicação. Quer dizer, com a internet, todo mundo sabe tudo e participa, cria grupos, se mobilizam, dispensa as estruturas intermediárias. E os partidos ficaram, aparentemente, não só irrelevantes, mas nocivos, porque não estão de acordo com o que as pessoas desejam, não conseguem entregar de imediato. Então, é uma crise da democracia representativa em toda parte, mesmo nos países bem-sucedidos. Não há crise aonde? Não há crise na Rússia, não há crise na Turquia, não há crise na China, porque não há liberdade, não há essa experiência de participação tão ampliada. Onde há essa experiência, há um certo mal-estar pela incapacidade de, daquilo que nós desejamos, vermos consolidado em políticas públicas que deem resultados. Então, vamos ter que conviver, eu acho, com um certo período longo de transição, sob tensão. Tomara que seja possível, nessa tensão, manter alguns dos valores que foram aqui anunciados. Porque a gente não vive só do bem-estar, vive também de acreditar, de ter valores. E, nesse momento, há descrença. Esses dados mostram isso aqui claramente. Há uma descrença muito grande, sobretudo nas instituições da democracia. Há uma descrença. E há uma crença maior nas instituições que são autoritárias. Aqui, os militares entram aí com uma visibilidade boa. Por quê? Porque põe ordem. Quando há uma situação de mal-estar, de falta de correspondência às expectativas, as pessoas querem, pelo menos, ordem, para que possam obter algum resultado. É um momento difícil no qual nós vivemos. Mas não é um momento desesperador. Porque aqui mesmo, nas pesquisas mostradas, alguns dos valores tradicionais se mantêm. As pessoas querem manter alguns valores. Não estão vendo a congruência entre esses valores e o bem-estar de cada um. É um certo mal-estar. É chocante para nós aqui do Brasil. Vemos o que acontece em Paris agora, na França. Os coletes amarelos. Que são contra. Bom, em comparação com o que nós temos, por quê? Por que isso? E, não obstante, é generalizado. Houve uma pesquisa feita nos Estados Unidos, quando houve o Occupy, que era um movimento lá. O que é que as pessoas... Nos Estados Unidos, meu Deus, uma parte da liberdade, da mobilidade, do emprego, de tudo mais. E, não obstante, havia um mal-estar. Bom, essas não são só ondas. Tem a ver com o modo da sociedade se organizar. E, talvez, com o medo do que foi mencionado aqui. Concentração imensa de renda e dificuldade de obter emprego. Não que as pessoas tenham muita consciência dessa situação. Mas o horizonte que está aí é esse. O crescimento da economia não significa necessariamente o bem-estar. É o crescimento e a concentração enorme de renda. Então, além dos problemas que são palpáveis das instituições democráticas, nós temos alguns problemas que são da sociedade e, também, como aqui foi mencionado, o sistema produtivo nosso que está no limite para onde nós vamos. Não se sabe muito bem. Então, eu agradeço muito porque eu acho que suas pesquisas e suas experiências também, e sua palestra, nos ajudam a pensar e a pensar globalmente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.